Asaco cantava, pessoas eram transformadas, mulheres, crianças, sentia, presença, só não abria e falava Seja um asaco da casa do Senhor, seja um pouco de nós todos temos, mas asaco se escondia E as vezes o coração partindo com medo, o mesmo medo que nós temos Aquela dificuldade de você, hoje em nome do Senhor Jesus Cristo Eu levanto mais um asaco na casa do Senhor, para adorar, alabaxure O pastor quer levantar, alabaxure, me canta alamaias Mura alabaxure, me canta alamaias Asaco, alabaxure, há quantos asaco na casa? E me ajude, me canta alamaias Em nome de Jesus, se coloque de pé, há poder na casa Nós temos hoje, amanhã é sábado, amanhã é dia de vitória, hoje é dia de vitória Mura alabaxar, 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 alabaxar Receba, receba de Deus Força, poder, alabaxar, alabaxar, alabaxar A igreja de Deus Vai na alabaxar, receba de Deus agora Em nome de Jesus Se prostra para adorar com o mozado Se prostra, se prostra em Cristo Deus tem uma instalação, ela não vai chamar alabaxar, alabaxar Eu disse, há uma caminhada no deserto Há um povo de Deus nessa casa Que é, como é, como acredita o tempo com vocês Deus está dando comida, Deus está dando marco Não murmure, siga em frente Não vai parar como aquele povo A vida não dá até agora ou aquele dia Aqueles dias não pararam Mas só você não vai parar Porque é honra de Deus Até